Olá, o STJ Notícias está começando agora. Maus trapos. Você sabia que abandonar animais é crime? Não alimentá-los e deixá-los presos em correntes também. Quem faz isso pode até ser preso. E agora a legislação que protege os animais deve ficar ainda mais severa. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no estúdio do STJ Notícias. Direito do cidadão. Certidões de óbito devem ser emitidas nos estabelecimentos de saúde onde ocorram os falecimentos. Essa é a mais nova recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça. A medida promete mais agilidade e menos burocracia na emissão do documento. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa Conectado a Você. Essa é uma notícia para quem mora ou tem loja em condomínio. Quem nunca chegou em casa ou no trabalho e se deparou com a falta de vaga para estacionar. É uma situação bem comum e bem estressante, não é mesmo? Acontece que dessa vez o caso veio parar aqui no STJ. Um grupo de comerciantes do Rio de Janeiro perdeu a paciência e decidiu procurar a Justiça. Eles queriam demarcar as vagas do condomínio onde tinham suas lojas e também disciplinar o uso delas. Só que o condomínio era contra e, para piorar, eles não conseguiam um coro mínimo para realizar uma assembleia. A sentença do juiz determinou que o próprio condomínio deveria marcar uma assembleia extraordinária, independentemente do número de participantes. O TJ do Rio manteve a decisão. Mas, quando o caso chegou aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão disse que o que prevalece nesse caso é a convenção do condomínio. Qualquer alteração seria inconstitucional. Ele citou ainda o Código Civil e disse que, na verdade, o pedido dos moradores não deveria ser sobre a realização da assembleia sem coro e, sim, pedindo a anulação da convenção. Portanto, segundo o ministro, vale o que está no papel. Vocês se lembram daqueles episódios dos bueiros que explodiram no Rio de Janeiro e que acabaram ferindo diversas pessoas? Pois é, uma dessas explosões acabou ferindo gravemente um casal de turistas americanos que passavam férias na cidade. Eles entraram na justiça contra a Light, a concessionária de energia do Rio. Mas, para assegurar o julgamento da ação de indenização, eles precisaram deixar como garantia uma calção de R$ 10 mil. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A calção foi imposta pelo fato dos autores da ação serem estrangeiros e residirem fora do país. O valor serve para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, caso a parte contrária seja vencedora da ação. A Justiça Estadual havia afastado a exigência do pagamento por entender que houve responsabilidade da concessionária, de forma que não seria possível as vítimas perderem a ação. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a calção prevista no Código de Processo Civil é uma imposição legal e não pode ser dispensada pelo julgador com base em critérios subjetivos. Além disso, as duas exceções que a lei prevê sobre a prestação da calção não se aplicam ao caso. O ministro afirmou ainda que a falta do pagamento da calção é obstáculo processual que impede o prosseguimento da ação. E se esse obstáculo não for removido, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. E o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus impetrado pela defesa de Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras e investigado na Operação Lava Jato, que contestava o desmembramento do processo para manter os réus presos em ação separada. Os advogados do ex-diretor da Petrobras alegavam que o desmembramento prejudicaria a defesa e o contraditório porque as acusações de formação de quadrilha e corrupção estariam interligadas. O desembargador convocado aqui no STJ, Newton Trisoto, negou o habeas corpus por considerar satisfatórias as razões invocadas pelo juízo de Curitiba. Para Trisoto, o desmembramento seria imprescindível devido ao número de envolvidos no caso. A Operação Lava Jato investiga o esquema de desvio e lavagem de dinheiro entre Petrobras, políticos e empreiteiras. E o Fernandinho Beramar continua dando o que falar. Dessa vez, ele procurou a justiça para ter acesso ao livro Conspiração Federal. A obra traz relatos de ex-agentes federais sobre o funcionamento da Penitenciária Federal de Campo Grande e denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas pela administração do local entre agosto de 2007 e dezembro de 2008. Lógico que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido. Fernandinho Beramar alegava que queria ter acesso ao livro para escrever a própria biografia e falar sobre o tempo em que esteve preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já havia negado o acesso de Beramar ao livro e por um motivo muito simples. Um criminoso não pode ler uma obra que relata detalhes sobre o funcionamento de um presídio, inclusive sobre a segurança, a vigilância e a inteligência do lugar. Para a defesa do traficante, a proibição feria a lei de acesso à informação. Mas aqui no STJ, o relator do processo, ministro Sebastião Reis Júnior, foi muito claro. Mais importante que o acesso à informação é o interesse da sociedade. É bom lembrar que a circulação do livro Conspiração Federal foi proibida pela Justiça. O autor, delegado Paulo Magalhães, foi morto em 2013. E veja daqui a pouco como denunciar casos de maus tratos a animais. Qual a pena para quem comete esse tipo de crime? E o que prevê a legislação para garantir proteção aos animais? Aqui no estúdio, uma especialista no assunto irá responder algumas perguntas enviadas pelos internautas através da página do STJ no Facebook. Não ceda aí que eu já volto. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com barra STJ Notícias. Maltratar animais é crime e um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados promete fechar ainda mais o cerco aos covardes. A pena que hoje não passa de um ano poderá chegar a 10 anos de prisão em caso de morte do animal. Na reportagem especial de Gabriela Faria, você vai ver como a Justiça tem julgado casos envolvendo pessoas capazes de maltratar e abandonar animais indefesos. Depois de abandonar este cachorro em uma estrada, este vídeo caiu nas redes sociais e o casal foi identificado. Os dois prestaram depoimento e respondem por maus tratos a animais. O caso foi no Rio de Janeiro. Essa triste história teve um final feliz. O cãozinho foi adotado por uma família e ganhou o nome de Capenga. Mas nem sempre é assim. Muitos acabam no abandono e morrem sozinhos. Consequência da lei de crimes ambientais? O artigo 32 prevê detenção de três meses a um ano e multa. Já no Código Penal, o artigo 164 determina detenção de 15 dias a seis meses no máximo, além de multa. Os animais deixaram de ser tratados efetivamente como coisa e passaram a assumir um comportamento de seres sencientes, ou seja, seres que sentem dor, seres que sentem mágoas, seres que têm sentimento e, por fim, devem ser tratados como tais, com muito respeito. Outro caso grave foi o desta cadelinha encontrada na rua em Brasília. Ela foi atropelada e durante duas semanas se arrastou com as patas traseiras quebradas, com fraturas expostas. Mais um caso que foi parar nas redes sociais. A história da cachorrinha tocou o coração daquela que viria a ser protetora dela. Pela resistência, ganhou o nome de Vitória. Diele a levou para casa. Adotada pela empresária, a cadelinha ganhou uma vida nova. E se uma pessoa estranha se aproxima dela e da dona? Uma das patas quebradas teve de ser amputada. Não tinha como ser recuperada. Para Diele, a deficiência de Vitória é só um detalhe. Quando eu resgatei a Vitória, eu adotei, eu procurei não pensar no depois. Eu procurei pensar no instante, no momento que ela precisava. Agora sim, é uma dedicação total para ela, porque ela é totalmente dependente, é uma cachorrinha parapléstica, vai ficar em cadeira de rodas. Então ela precisa de toda atenção. E até quem trabalha diariamente com animais convive com os reflexos dos maus tratos. Daniel é médico e dono de uma clínica veterinária. Já perdeu a conta dos cães e gatos abandonados na porta da loja dele. Muitas vezes a pessoa fala, ou eu deixo aqui e vou jogar na rua de volta. Aí a gente pega, trata, tenta arrumar a dona. É uma questão até, assim, nunca acaba, sabe? No STJ, algumas decisões já sinalizam punições mais severas para quem maltrata os animais. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o sacrifício deles em centro de controle de zoonoses não seja feito de forma cruel, como ocorreu em um município de Minas Gerais. Cães e gatos com raiva e leishmaniose eram sacrificados com gás asfixiante. Em outro caso, o Tribunal da Cidadania proibiu a exibição de animais por um circo em Salvador. Segundo os ministros, laudos técnicos do Ibama constataram que houve negligência da empresa com o bem-estar dos bichinhos. O próprio ato de abandonar é considerado crime pela lei 9.605, né? Mas a pena para isso, para essa atitude, é muito branda. Com a lei e a solidariedade dos protetores, caminhando juntas, ganham o meio ambiente, a saúde pública e os animais com menos abandono e maus tratos e mais respeito e carinho. E hoje, aqui no estúdio do STJ Notícias, eu recebo a diretora do ProAnima, Simone Gonçalves. Simone, muito obrigado pela sua presença. Nós temos muitas perguntas que chegaram por meio da internet, mas eu começo perguntando para você o seguinte. Como que eu posso e aonde que eu consigo fazer uma denúncia de maus tratos animais? Veja, maltratar animais é crime. Então, como um crime, qualquer delegacia de polícia tem a obrigação de recepcionar a denúncia, fazer o boletim de ocorrência, que tecnicamente se chama termo circunstanciado, e encaminhar para investigação. Se for um caso flagrante, ou seja, se tiver maus tratos sem curso, pode se chamar a polícia militar, né? Para fazer aquela autuação naquele momento. Mas se for uma coisa crônica, há delegacia de polícia civil. Se na sua cidade houver uma delegacia especializada em animais, vá para essa delegacia. Se houver delegacia de meio ambiente, também é preferível ir para a delegacia do meio ambiente. Mas toda e qualquer delegacia tem a obrigação de receber a denúncia. Então, se eu percebo um vizinho maltratando demais um cachorro, um cavalo que passa na minha rua completamente, sendo maltratado pelo dono, eu posso ligar para a polícia na hora, no caso, ou eu posso tirar uma foto? Qual que é a melhor sugestão? Para interromper um ato em curso, por exemplo, uma pessoa está espancando o animal na sua frente, chama a polícia militar, porque é a polícia militar que tem essa delegação de ir diretamente ao local e tentar interromper. Se houver polícia militar ambiental na cidade, melhor, se não a polícia militar como um todo. Se for uma coisa do tipo, há uma pessoa que mantém um animal em cárcere, num lugar muito pequeno, por meses, a fio, etc., aí já cabe um pedido à polícia civil. Tá certo, como eu disse, a gente lançou esse tema nas redes sociais do STJ e recebemos dúvidas. A primeira foi da Camila Marches, ela diz o seguinte, Faço a denúncia e como a polícia vai proceder? Retirar o animal e fazer o que com ele? Minha cidade não possui um abrigo para animais, neste caso, como é que fica o bichinho? Então, Camila, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, é um dos principais nós, um dos principais problemas na questão do combate aos maus-tratos é a destinação. Se for um animal silvestre, em geral, existem os centros de triagem de animais silvestres, né, do IBAMA. Mas, se for um animal doméstico, muitas vezes não há para onde ir, para além de, se você aciona a mídia, aciona as redes sociais e consegue uma destinação para aquele animal, né. A ideia de que tem um abrigo que vai receber todos os animais, isso é só na nossa imaginação, esse lugar não existe, mesmo onde existem abrigos, em geral, já estão na sua capacidade máxima, né, não vai dar conta de todos os animais maltratados. Então, realmente, é um desafio que a gente tem, no sentido de criar fundos específicos para o alojamento, né, e não só o alojamento, mas o tratamento desses animais. Perfeito, vamos para a próxima, então, da Kit Lobani Carneiro. Se maus-tratos aos animais é um crime, por qual motivo os rodeios ainda são permitidos em certas cidades, sendo claro e óbvio o uso de instrumentos que machucam e exploram os animais, essa é uma ideia criada durante anos. A gente vê que muitos ativistas têm participado de um rodeio fiscalizado ali, mas os maus-tratos continuam, né. Sim, já há várias cidades nas quais os rodeios são proibidos, quer por força de legislação, quer por força de algum aliminar conseguida na justiça. Então, o que a gente encoraja as pessoas a fazerem, realmente, é se tem rodeio na sua cidade, entra com uma ação na justiça tentando impedir aquele rodeio, muitas vezes impedindo só os instrumentos, como o CEDEM, o animal já não pula e já acaba o rodeio. De fato, existem muitas práticas de maus-tratos que são naturalizadas e cabe a nós, como protetores dos animais, fazer a denúncia, né, dizer, olha, isso é claramente maus-tratos e a gente requer das autoridades que interrompam aquele evento. É, só não vê quem não quer, né. Vamos para a próxima, então, da Regiane Oliveira. Só fiquei com a dúvida, afinal, a decisão engloba qualquer espécie de animal ou somente os domesticados? Essa proteção não abrange os bovinos, suínos, aves, outros, que são tratados como meros produtos alimentícios? No caso, a decisão que ela está falando é que a gente trouxe na matéria, né. Exatamente. O PL que foi aprovado na Câmara ainda não é uma decisão, porque ele ainda vai tramitar no Senado. Se houver alguma modificação no Senado, ele ainda volta para a Câmara. E, de fato, ele se refere apenas a cães e gatos, embora haja outras iniciativas legislativas também tramitando, que tendem a ir sendo apensadas, que englobam outros animais. A questão que ela traz é muito pertinente, porque, na verdade, a pecuária industrial toda implica em maus-tratos. Só que existe todo um lobby no sentido de fazer de conta que não. Então, também faz parte da nossa evolução como sociedade encarar essa questão que é muito grave. Vamos para a próxima, então, da Cecília Vieira. A Cecília diz, quais atitudes podem ser consideradas maus-tratos de animais? Excelente pergunta, Cecília. Existe um decreto de 1934 que tipifica uma série de formas de maus-tratos a animais. E eles incluem, por exemplo, castigar, ferir, mutilar, abandonar animais, principalmente animais doentes, idosos, manter animais em locais exíguos, pequenos, que não lhes permitam a movimentação e comportamentos naturais de suas espécies, fazer cavalos andarem sem ferragem, ou se tiverem prens, ou se tiverem doentes, manter animais junto de outros animais que os façam medo. Então, botar um animal junto com outro para lhe amedrontar, promover rinhas entre quaisquer espécies de animais. Então, existe uma longa lista. Agora, sempre cabe a interpretação, né? Porque a gente nunca vai ter uma lista suficiente de todas as maldades que o ser humano pode fazer, porque, infelizmente, o ser humano é muito criativo na sua maldade. Então, a gente nunca vai ter uma lista exaustiva. Então, sempre cabe ir ao artigo 32, a lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais, e basicamente ela fala ferir, mutilar, maltratar, qualquer animal é crime. Então, a gente leva isso e diz, olha, isso aqui caracteriza maus-tratos, e tenta provar, mostrar provas, mostrar laudos que mostrem que aquela atitude caracteriza maus-tratos. Tá certo. Então, vamos para a próxima questão, Simone, que é da Paula Média, que veio pelo Facebook também. Esse caso acontece ao lado da minha casa. Dois cães podem permanecer 24 horas por dia, acorrentados com correntes de, no máximo, 3 metros, e totalmente ao sol e à chuva, sem nenhuma proteção ou abrigo, a água é dada em balde cheia de limo. Que absurdo. É o que eu tenho para dizer o que você disse. É um absurdo, é muito comum e deve ser denunciado. Então, o que a gente estimula as pessoas a fazerem, é realmente coletar provas, fazer fotografias, etc., e encaminhar a polícia. Infelizmente, tem algumas autoridades que acham que, se o animal não estiver sendo espancado, não é maus-tratos. Mas aí você deve levar, inclusive, o decreto de 1934, que tem em suas tipificações de maus-tratos, explicitamente, manter animais em espaços que não lhes permitam o movimento. Quer ter um animal em casa, você que está nos assistindo, quer ter o seu bicho de estimação, tenha, mas tenha consciência também de que você tem que tratá-lo, há despesa, há carinho a ser dado. Enfim, não quer ter, não precisa, ninguém te obriga a ter. Mas se for ter, pelo amor de Deus, cuida, né? Exatamente. É um investimento do seu tempo, da sua energia, de 10, 15 anos. Então, a pessoa realmente precisa se perguntar, eu estou pronta para ter essa responsabilidade pelos próximos 15 anos? E sempre, o ponto de vista do animal, você quer um animal para fazer companhia para você, mas você vai fazer companhia para o animal? Você vai passar o dia todo na rua? E quando você volta, o animal vai ter passado o dia todo sozinho? Isso é justo? Não é. Simone, parabéns pela sua luta, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. A gente faz um breve intervalo agora e na volta você vai ver que para se livrar da acusação de ter cometido um erro durante uma cirurgia, um médico forjou o prontuário da paciente e agora terá de pagar multa e indenização pela infração cometida. Fique ligado, STJ Notícias volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook, espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Um homem que foi casado por 35 anos procurou a justiça para pedir que a ex-mulher deixasse de usar o sobrenome dele. Mas a forma como ele pediu isso não está de acordo com a lei. Saiba por que na reportagem de Lincoln Freitas. No Rio de Janeiro, um casamento durou de 1975 a 2010, quando acabou em divórcio litigioso, em revelia da esposa que não compareceu à audiência de conciliação. A sentença atendeu o pedido do homem que queria que a ex-mulher deixasse de usar o sobrenome dele. Mas o Tribunal de Justiça Fluminense modificou a decisão com o fundamento de que a mulher tinha o direito de manter o nome de casada de acordo com o Código Civil. O direito ao sobrenome é um direito indisponível de qualquer um dos cônjuges. Normalmente a mulher adquire o sobrenome do marido. Então ela somente tira aquele sobrenome se ela quiser. Só ela pode dispor desse sobrenome. No Superior Tribunal de Justiça, o ex-marido entrou com um recurso pedindo para que a ex-mulher voltasse a usar o nome de solteira, porque não houve manifestação expressa por parte dela para manter o uso do nome de casada. O ministro Moura Ribeiro, relator do caso, afirmou que a ex-mulher não foi considerada culpada da separação. E além disso, o uso do sobrenome do ex-marido por mais de 30 anos demonstra que já está incorporado ao nome dela. Se tornou um direito de personalidade. E por isso, foram afastados dos efeitos da rebelia. A vida dela por 35 anos foi com aquele nome. Tirá-lo simplesmente, sem uma razão justa. E ainda mais, por conta de uma rebelia, isso não é a aplicação da lei que se espera. E olha essa. Um médico do Paraná vai ter de pagar indenização e multa por tentar enganar a justiça. Ele foi acusado de erro médico durante uma cirurgia. E para se livrar do problema, veja só, ele simplesmente alterou o prontuário. O caso veio parar aqui no STJ. Uma paciente do Paraná passou por duas cirurgias com o mesmo médico. E depois entrou na justiça pedindo indenização, alegando que teve vários problemas de saúde causados por erros nos procedimentos. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido da paciente, que recorreu da decisão. E o caso veio parar aqui no Superior Tribunal de Justiça, onde o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu que houve má-fé por parte do médico, que adulterou o prontuário para esconder os erros, o que foi comprovado pela perícia. Em decisão, a terceira turma do STJ condenou o médico a pagar indenização e multa por má-fé, já que o médico faltou com a verdade e com a ética médica. E para não atrapalhar o processo de pacificação no Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça decide manter no Rio Grande do Norte um dos líderes da facção criminosa que atua na capital fluminense. Ele cumpre pena em uma prisão federal na cidade de Mussoró. A primeira transferência de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha para um presídio federal de segurança máxima foi em 2009, quando iniciaram os trabalhos de pacificação do Rio de Janeiro. Ele foi levado para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Desde 2009, a Justiça Federal aceitou os pedidos de renovação de custódia feitos pela Justiça Estadual. Só que da última vez, o pedido foi negado. Com medo de atrapalhar o processo de pacificação do Rio, a Justiça Estadual recorreu ao STJ, alegando conflito de competência. O caso foi analisado pela terceira turma, que entendeu os motivos da Justiça Estadual e decidiu que, pelo menos por enquanto, o preso deve permanecer no presídio federal de Mossoró. E o Conselho Nacional de Justiça começou uma campanha para informar a população que a certidão de óbito deve ser tirada no próprio hospital onde a pessoa morreu. A medida faz parte de uma resolução que está em vigor desde março e tem o objetivo de agilizar a obtenção de um documento tão importante num momento tão difícil para qualquer família. A mãe de Fabiana passou mal num domingo e morreu dentro do carro, a caminho do hospital. A burocracia para testar o óbito transformou o enterro em via cruzes. Ela só foi sepultada três dias depois. Não tinha como preparar o enterro, né? Sem certidão de óbito não tem como fazer enterro. Esperar quase dois dias para enterrar, né? Porque morreu num domingo. Enterrar só na terça-feira e ainda à tarde, ainda, foi difícil. Sem o atestado, não há enterro. E a família também não consegue a certidão de óbito. O que, no caso de Fabiana, resultou em mais tempo de espera e sofrimento. A certidão de óbito é fornecida de graça. Até março deste ano, para conseguir o documento, a família precisava trazer ao cartório o atestado de óbito, assinado por um médico. Agora, pelo menos essa parte pode ficar mais fácil para quem perde um parente ou um amigo. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, todos os hospitais, públicos e particulares, terão que ter um funcionário de cartório para expedir a certidão de óbito. Tão logo a morte seja comprovada pelo médico. O objetivo do CNJ é o mesmo de 2010, quando determinou que todos os hospitais devem ter um funcionário do cartório para expedir a certidão de nascimento, que também é de graça. Uma das mais dolorosas necessidades que tem o cidadão no momento do falecimento de um familiar é ser bem atendido e ter, mais próximo possível, a solução dos papéis necessários para o sepultamento. Por isso, então, se recomendou a todos os titulares dos registros das pessoas civis que providenciassem que no mesmo espaço onde se expede as certidões de nascimento, eles também fizessem a expedição das certidões de óbito. Este advogado especialista em direito civil lembra que a certidão de óbito é fundamental para que o país possa desenvolver políticas públicas como a de saúde, por exemplo. A certidão de óbito funciona como um grande alimentador da base de dados do Estado quanto ao contingente populacional que ele deverá atender. A quantidade de pessoas vivas, a quantidade de mortos, motivo, idade, esses valores são indispensáveis para a elaboração de eficientes políticas públicas que venham atender a necessidade local daquele município, daquela região e a certidão de óbito, assim como de nascimento, trazem informações vitais para que se possa pensar concretamente a atuação do Estado em benefício da população. Para ele, a determinação do CNJ vai ter impacto ainda maior no interior do Brasil. A principal vantagem, a meu sentir, da resolução editada pelo CNJ é trazer a facilitação da emissão da certidão de óbito, especialmente para aquelas pessoas ou localidades que têm grande dificuldade de acesso a um cartório e o atendimento por tabeliões que são espalhados pelo nosso país. E, obviamente, nós temos, de um modo geral, no nosso país, muito mais hospital do que cartório. E aí acaba efetivando com maior facilidade, tanto para o Estado quanto para o indivíduo, a emissão de um documento tão importante. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. Já se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti